Pensar em Portugal seria pensar em que exatamente? Uma culinária que faz qualquer turista suspirar e com imagens que aguçam o nosso paladar. As histórias desenhadas em cada construção, em cada azulejo. Um litoral de onde partiram grandes aventuras da história. E a nossa língua, que é a mesma. E no meio de tanta beleza, tem uma fruta pequena, bem pequenininha, que se torna gigantesca para esse povo, a uva. E é dela que surge um verdadeiro patrimônio. O vinho. Há séculos a bebida faz parte da cultura e da economia do país. Seja por quem se encanta com um brinde ou por quem decide investir em um pedaço dessa terra. A partir de agora, você vai conhecer sabores que movimentam milhões de euros anualmente. E como a tecnologia tem transformado as adegas portuguesas. Nossa viagem está dividida em quatro episódios. Nós vamos ao norte, conhecer o vinho do Porto e o local onde ele é cultivado, o Deslumbrante Douro. Também vamos conhecer os vinhos do Dão e entender como a juventude tem aliado tradição e inovação na bebida. E seguimos viagem. Chegaremos ao Agito Lisboeta e as cidades ao redor, com as suas vinhas charmosas e cheias de história. E a região do Alentejo, no sul, que é pura beleza, céu azul e mistérios no cultivo da fruta. E sabe o que todas essas regiões têm em comum? O jeitinho português e apaixonado de falar sobre cada taça de vinho. Vamos lá, tim-tim! Este é o CNN Séries Originais. Vinhos de Portugal. Tradição e tecnologia. Cinco séculos depois dos portugueses desembarcarem no Brasil, nós é que estamos cada vez mais fazendo o caminho inverso, descobrindo Portugal. Lembra que eu contei para vocês que essa região aqui de Portugal atraia muitos turistas do mundo inteiro? E é fácil de compreender, tudo é estonteante. Mas também atrai investidores. Onde a gente está agora, é uma quinta, ou seja, uma fazenda de uva, é um lugar imenso, aproximadamente 140 hectares. E traduzindo assim para a gente conseguir compreender melhor, equivale a aproximadamente 140 campos de futebol, é muita coisa. Brasileiros chegaram aqui, viram o coração bater mais forte e decidiram investir nessas uvas. Tem uma variedade enorme de uvas e um cantinho em especial chamado de vinhas velhas. Eu, particularmente, não sei o que é, mas temos um enólogo à nossa espera e ele sim vai explicar tudo isso para a gente. Esse é o João Alves, um enólogo de apenas 30 anos. Ele nasceu e cresceu aqui na região do Douro. Conhece muito desse terroir, ou seja, as características das uvas. E nós já queremos desvendar o mistério das vinhas velhas. O mistério das vinhas velhas é simples. A vinha velha, como o nome indica, já tem bastante idade. E essa vinha tem mais de 100 anos. Esteticamente ela é diferente. Ela é até um pouquinho menor que as outras. Como ela já passou por muitas experiências, é uma vinha muito antiga, Isso faz com que o sabor dessas castas, ou seja, desses tipos de uva, rendam um vinho primoroso. Estamos a falar de uma vinha com uma idade média de cerca de 7 e 30 anos de idade e com cerca de 54 castas todas misturadas. Que é isto o que torna uma vinha a ser designada como tradicional vinha velha. Castas seriam os tipos de uva. As variedades de uva. 54 variedades diferentes. São todas plantadas, hoje em dia estão quase que aleatórias, mas antigamente havia uma justificação. Normalmente era porque era muito produtiva ou porque era mais resistente a uma determinada doença e iam-se misturando, mas que acabam por estar todas misturadas. E como era o vinho proveniente daqui, um vinho tão especial, nós fizemos um trabalho de identificação de todas as videiras por georreferenciação, ou seja, com o GPS. Todas as videiras têm uma coordenada específica. Mais tarde, durante dois anos, foi um trabalho longo, fizemos a identificação de todas as variedades, ou seja, cada videira a sua respectiva variedade. E porquê? Como o vinho que vem desta vinha velha é um vinho muito especial para nós, sempre que alguma videira, por questões naturais, já de excesso de idade, acaba por morrer, nós fazemos a reposição exatamente pela mesma variedade. O que nos permite manter sempre o mesmo estilo específico de vinho desta vinha velha. E foi um longo processo de recuperação dessas vinhas, porque elas estavam abandonadas e com muitas falhas. Uma responsabilidade que é enorme quando o desafio é produzir vinhos de qualidade e também que mantenham o DNA do chamado terroir da uva. Brasileiros se apaixonaram aqui pelo local e decidiram investir. Mas aí, precisavam de um enólogo que compreendesse bem e entendesse toda a região. Como exatamente eles encontraram você, para você ser praticamente o síndico dessas terras? O Rubens e o Cristiano, que são os dois sócios, e já se conhecem há bastante tempo da área financeira, em conjunto decidiram investir no setor do vinho. Procuraram diversas terras, diversas regiões no mundo todo e chegaram a uma conclusão que era o Douro, e por uma grande particularidade, o Douro produz dos melhores vinhos do mundo, mas no caso do vinho de mesa só existe há 30 anos. Ao contrariamento ao vinho do Porto, já tem quase dois séculos de história, o que significa que na visão deles ainda há um grande caminho a percorrer e a fazer na construção de vinhos, quando comparados, por exemplo, com Bordeus, Vergonha, que já existem há 200, 300 anos, e não queriam ser mais um, queriam ser um dos melhores a produzir vinhos na região do Douro. Quando decidiram dar esse passo em frente, foram atrás de uma grande pessoa, que acaba por ser também o nosso consultor de viticultura, e que lhes fez um relatório de diversas quintas sobre o potencial vitícola e anológico, e por ser uma quinta com uma área tão grande de vinhas velhas e tão junta, numa só macro parcela, foi o que o levou a apaixonar-se por este bocadinho de terra tão específico que aqui está. Essa vinícola pertence ao empresário Rubens Menin, que também é controlador da CNN Brasil. E foi aí que nasceu, em 2018, a Menin Door States, que acaba por ser uma das empresas do grupo onde começou. Hoje em dia falamos que é a Menin Wine Company, já é uma empresa, um grupo, que é detentora de duas marcas. O sítio onde estamos agora é a Menin Door States, a marca inicial do projeto, que nasceu em 2018, e mais recentemente, a metade, ou menos em abril deste ano, houve a possibilidade de fazer a aquisição de uma outra marca, já existente no mercado, que acabou por incluir o grupo, com mais uma outra adega, com mais de 50 hectares de vinha, e então assim temos os 140 hectares totais de vinha do grupo, com duas adegas, todas por gravidade, e com excelentes vinhos no portfólio e no mercado. Esse vinho é exportado para onde, exatamente? Quem é que costuma comprar o vinho que é produzido aqui nessas terras? O vinho Menin está neste momento a ser comercializado em Portugal, e já com exportação para o Brasil. E estamos também a finalizar alguns contratos de exportação para o resto do mundo, onde estamos a começar com os mercados dos Estados Unidos e do Reino Unido, sendo que o objetivo é sempre vender em toda a parte do mundo. São vinhos muito especiais, de um projeto novo, bastante ambicioso também, mas que acreditamos perfeitamente que temos toda a qualidade para vir a ser reconhecidos em Portugal, e principalmente no Douro, como um dos melhores produtores de vinho. Depois que ocorre a colheita, que em Portugal eles chamam de Vindima, toda a uva é levada para dentro da adega, o local onde o vinho é produzido. Aqui, só de olhar, dá para perceber que o ambiente é bem moderno. E o enólogo, responsável pelas escolhas de como vai ser o vinho, que tipo de sabor ele vai ter, precisa praticamente morar aqui dentro. E aqui a gente está num cantinho bem importante, que eu acredito que João deve ficar sempre com os olhos atentos, porque é o processo de fermentação do vinho. O que tem de diferente aqui, João, quando a gente pensa pelo aspecto da modernidade? O que desse processo aqui já tem um investimento alto em tecnologia? Foram três pontos de investimento. O primeiro foi a escolha do tipo das cubas, onde conseguimos ter a tradicional cuba troncocónica e a cuba troncocónica invertida, que acaba por ser uma novidade, e que nos permite trabalhar, por exemplo, a mesma variedade, mas de duas formas muito distintas. Do processo de fermentação da uva. Num processo nós vamos ter uma extração da casca muito intensa, enquanto que no outro tipo de cuba, neste caso na invertida, temos uma extração muito mais suave. Consoante as características do ano, se permite ter uma casca muito grossa ou muito fina, nós escolhemos o tipo de cuba que queremos para trabalhar da melhor forma possível. Entendi. Então as uvas podem ser as mesmas, só que de acordo com o formato dessa cuba, pode mudar o sabor e a qualidade do vinho. Completamente. Uma outra preocupação, que já vinha da parte dos proprietários, que é uma preocupação muito forte na questão da sustentabilidade, foi também um investimento que se fez no isolamento da própria cuba. Na parte interna da cuba. Na parte interna, porque durante a fermentação nós precisamos de muita energia para refrigerar o mosto, o vinho que está a fermentar. Qual a temperatura que fica lá dentro? A temperatura consegue chegar aos 35 graus. E o nosso objetivo é mantê-la nos 25 graus durante a fermentação. Significa que temos de estar constantemente a refrigerar a cuba. E ao termos um tipo de isolamento que nós pusemos nas cubas todas, nós conseguimos reduzir a quantidade de energia que precisamos para manter a temperatura da fermentação. aqui que parece-se à porta de um cofre. É quase um cofre. É quase um cofre. Aqui temos outro ponto de tecnologia da adega Manin, onde fizemos a construção de uma cuba elevatória. O que significa que todo o movimento do vinho dentro da adega, para não utilizarmos também as bombas, que são sempre um bocado agressivas para a qualidade do vinho, colocámos uma cuba dentro de um elevador. Ou seja, todo o movimento do vinho, nós enchemos a cuba e movimentamos a cuba ao longo de todo o edifício, consoante o piso onde queremos descarregar o próprio vinho. Os portugueses são bem críticos e exigentes com o sabor dos vinhos. E isso faz com que o mercado seja cada vez mais competitivo, para dentro do país e também para o mundo. Oba! Você acredita que todas essas terras, 140 hectares, rendam quantas garrafas por ano, João? Nós estamos a trabalhar com a manutenção de vinhos, por exemplo, no caso das vinhas velhas, que elas estavam até com um bocado debilitadas, mas o objetivo é que até 2025 a produção atinja o seu pico. Isto em termos de manter o nível qualitativo, de chegar perto das 400 mil garrafas. Por ano? Por ano. Diversificando entre o vinho tinto, vinho branco e vinho do Porto. 400 mil rolhas que serão abertas com muita felicidade entre amigos, familiares, parentes e boas conversas. Esperemos, vai que sim. Uma das 400 mil é essa aqui, ó. Tchim, tchim. Uau!